Será que Jesus Cristo, depois da sua morte, ele desceu até o inferno e lá ele tomou das mãos de Satanás chaves e declarou a sua vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre os principados e potestades? Será que ele pregou mesmo aos espíritos que estavam em prisão ou prisões desde a época lá de Noé? O que você acha? O texto de 1 Pedro 3,19 é a base que muitos pregadores, teólogos, referendam estas afirmações. Aquele texto também de Efésios, quando Paulo fala que Jesus desceu até as regiões inferiores da terra. Veja bem, até no quarto século, o credo apostólico declarava que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Aí houve um presbítero no quarto século chamado Rufinos e ele acrescentou esta cláusula, esta declaração substitutiva do crucificado, morto e sepultado. Mas quando foi no sexto século, porque todos aqueles teólogos e até hoje nós também somos influenciados pela cultura grega e aqueles teólogos foram influenciados por uma cosmovisão grega quanto ao Hades, e no sexto século eles deixaram que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado e desceu ao inferno. Veja bem, qual necessidade que Jesus Cristo teria de ir ao inferno? Outra coisa que precisamos de entender é que não tem ninguém no inferno. Se nós formos entender o texto bíblico, o inferno vai ser inaugurado depois do trono branco e já foi preparado para o diabo e seus anjos. Entende? Quando a Bíblia diz que Jesus desceu até as regiões inferiores da terra, Ele vivenciou toda a opressão, toda aquela pressão demoníaca dos principados e potestades, Jesus viveu em vida e Ele entrou em vida no inferno, em vida, não depois da morte. Porque a ideia de inferno também, temos de compreender uma ausência total de Deus. E Jesus foi abandonado pelo seu Pai, por Deus. Por isso que Ele viveu toda a pressão espiritual, pressão psicológica, Ele sentiu na sua carne, nos seus ossos, nas suas vísceras, toda a pressão demoníaca, toda a pressão veio sobre Ele. Chegando ao ponto, lá no Getsemane, Ele suou, suou, os seus poros, eles dilataram, tiveram aquela elasticidade e Ele derramou sobre o seu corpo, suou sangue. Foi a pressão, Jesus viveu nas regiões aqui inferiores, na terra, o inferno. Entende? Então a ideia do Hades é a ideia de sepultura e Ele foi sepultado, Ele foi para o túmulo. Como qualquer humano, como qualquer ser humano é sepultado, Ele foi sepultado. Esta é a ideia. Então, há uma compreensão de alguns mestres sobre o Hades, que articula o seguinte, que o Hades é o local dos espíritos desincorporados, de um lado, do mal e desincorporados, do bem. Então, aquelas pessoas más, ímpias, já estão neste local que morreram, os seus espíritos estão neste local de sofrimento. Por outro lado, há também o Hades, que é o local dos espíritos incorporados, dos bons, daqueles que alcançaram a salvação em Cristo, desde a época de Abraão, de Noé, de Moisés, a igreja do passado, que foi salva pela fé e não pela obediência às obras, aos mandamentos, pela fé, porque criam que o Cristo viria. Estão agora todos aqueles que morreram. Neste local, os espíritos desincorporados, esperando a ressurreição, por isso não estão vivendo uma alegria tão completa, porque falta o corpo. Então, há esta interpretação quando há o Hades. Mas, na verdade, como eu lhes disse, Jesus viveu toda a batalha aqui. E veja bem, a todo tempo, os demônios, Satanás, que iriam desviar Jesus da cruz. Que iriam, na verdade, tirar Jesus de ir até aquela cruz e fazer expiação pelos eleitos de Deus, que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Tentou tudo. E outra coisa, Satanás sabia a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Moisés escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que haveria de vir, nascido de uma mulher, um varão de osso, de carne, de sangue, de vísceras. Uma pessoa, gente, que iria vir, nascido de uma mulher, e iria esmagar a cabeça de Satanás, destruir Satanás. E veio Jesus. Antes, todo líder que surgia, líder do povo de Deus, Satanás chegava, encercava e levava-o ao pecado. Mas quando chega Jesus, que nasceu da Virgem Maria, sem pecado, cresceu sem pecado, foi um colme. O Satanás tentou, fez de tudo para que ele pecasse. Ele não pecou, ele foi santo. Ele foi santo. Ele foi até a cruz. E na cruz, ele triunfou sobre os principados e potestades, expôs a ignomínia e venceu Satanás. E na verdade, aquela metáfora do passado, ele então detona, esmaga por completo as forças malignas e derrota Satanás na cruz com seus demônios. Essa é a realidade que Jesus viveu o inferno antes da morte e venceu os principados e potestades e venceu, na verdade, triunfou na cruz e cravou naquela cruz a minha dívida e a sua dívida. E lá, na cruz, concretizou, ganhou concreção, completude, tudo do passado. Ele, na verdade, cumpriu tudo aquilo que era o arquétipo, que era, na verdade, tipificava, era a sombra das coisas que viriam e vieram e Jesus consumou na cruz do Calvário. Não havia, que motivo havia de Jesus ir ao inferno? Que motivo? Hein? Outra coisa, quando diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Veja que nos dias de Pedro, não está se tratando de pessoas nos dias de Pedro, mas nos dias de Noé lá. E Jesus estava lá em Noé. Ele estava lá na pessoa de Noé pregando com o pregoeiro da justiça. Aqueles homens que estavam presos, aprisionados pela ignorância, pela falta de conhecimento da justiça de Deus. Eles não entendiam, eles não aceitaram que Deus iria julgar o mundo, iria julgar a terra e mandar aquele dilúvio. Então Jesus estava lá em Noé, pregando. Jesus estava lá, Noé foi o pregoeiro da justiça, como nós hoje somos os ministros da nova aliança. E estamos aí pregando. Somos pregoeiros da justiça. E aqueles que aceitam irão aos céus. Então fica parecendo que Jesus foi arminiano, sabe? Que Jesus foi lá para aqueles espíritos em prisão e pregou para eles. E eles aceitaram. Então Jesus pegou eles no cartiver lá daquelas prisões e os libertou. Isso é heresia, isso é ficção. Isso é uma lenda estúpida. E é interessante a parábola de Lázaro e o rico. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o lugar de tormentos. E aí quando aquele rico pede a Abraão, não tem como alguém sair daqui e ir para lá não. Acabou. A oportunidade da salvação é em vida. Se naquela época aqueles lá não viram Noé e Jesus estava lá na pessoa de Noé, acabou, irmão. Não tem segunda chance. Conclusão. Onde Jesus estava os três dias? Estava com o Pai na cruz antes de morrer. Aquele malfeitor virou para Jesus e disse Olha, lembra-te de mim quando estivés no teu reino. E Jesus disse Hoje mesmo tu estarás comigo, amante? No paraíso. E antes de morrer, quando Jesus estava ali dando o último suspiro, Ele declarou ao Pai Receba, em tuas mãos entrega. Ele se entregou. E o Espírito foi para a presença do Pai. Entendeu? E ao terceiro dia Ele ressuscitou E retomou E está na presença do Pai E está em todo lugar Porque Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente Entendeu, meu irmão? Então, não existe essa ideia de que Jesus foi no inferno Tomou chaves E riu do capeta E pregou para os Espíritos em prisão Isso é heresia Até mais E aí E aí E aí E aí